Antes da corrida, garantir uma boa reserva de glicogênio. Como é que a gente faz isso? Comendo carboidrato. Durante a prova, garanta essa hidratação. Se for necessário, faça essa hidratação com água mesmo. Uma boa dica seria água de coco, por exemplo, você pode estar utilizando. Depois da prova, garanta uma boa reposição hídrica, mas também garanta a reposição proteica, se você teve prejuízo durante a prova da sua musculatura. A bananada, por exemplo, tem a absorção mais lenta. Já a bebida é mais rápida, os gels são mais rápidos. Então, a cada 30 a 45 minutos, ou 7, 8 quilômetros, ele vai precisar fazer essa reposição. O ideal é que ele faça nesses intervalos. No almoço, carnes magras e algum tipo de carboidrato, macarrão. E no jantar também. No jantar, normalmente, em torno de 70 a 85% da refeição deve ser composta por carboidrato e o restante de proteína.